Agora é hora de meter a bola de três pra fechar o quarto, hein, galera? Vem no pai. Ó, aqui é mismatch. Mismatch. Vamos girar. Pra dois. O que foi o segredo para o sucesso de Kohl este ano? O segredo foi eu, bloqueando os gols e pegando as rebounds e fazendo os meus gols, é o segredo. O segredo foi 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 o segredo. O seu último jogo de faculdade, você apenas ganhou uma carreira de 36 pontos em um esforço contra o que todo mundo está dizendo, é... O time do Central, tem que ser bittersweet. Ninguém te deu uma chance e você quase tirou o upset de todos os tempos. O que são suas emoções agora, Duke? Você sabe, eu esqueci o chão. Isso é minha família. E eu, eu deixo eles descer. E é tudo que há para isso. Obrigado. 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 Eu vi a Dykeman ontem. Esses eram jovens. Bom jogadores. Seis-en. Um dos jogadores jogaram D1. Heldam suas próprias. É a verdadeira, certo? Outside da gym. Você me segue lá? Você está aqui? Let's just say that I'm in the city a lot and we just happen to be there at the same time. You can play. Your footwork and floor spacing needs a bit of cleanup. Yeah, I told you I'm a football player. Yeah, you're a senior now. And I told you I am a football player. How many G1 football offers you got so far? Tough. Committed. Plays the game the right way. You're a great player. But great isn't special. Aw, come on coach. That's your pitch. Trash. Get in the job. Not a pitch. Still open. Start of mine. Duncan didn't play organized ball until they were 14. Steve Francis was 16. Janice was playing soccer until someone wised up while we gave him the same speech. And now he's an MVP. Okay, so what coach? I mean, I'm not just some charity case you want to help out. What's in it for you? Listen. Wins. I have a lot of good kids. I need special. Not special. Your natural ability is. Yes. If I play basketball again, it starts all over. Those questions. It becomes about him again. It's never been just me. It's always been us. Then stop running and take him on. When we first met, you told me how you loved Newark. You bled Newark. You wanted to be part of a bigger world. This is how you get it. You're right. You're right. Whoop. Maybe football is your game. I mean, you play like you're trying to run your head to a brick wall. Nah, esse jogo não é para você. Esse jogo é tudo sobre nuance. Subtlety, son. Paul Frazier, Bill Russell, MJ. Man, o que sobre LeBron? Ele era jogador. Você já viu que ele pass? É o jogo lindo lá embaixo. Yo, Duke, é bom ver você na segunda vez, baby. Yo, eu vi você win state. Brick City, por real, son. Obrigado, agradeço a todos. Você viu, son? Right there. That's what I'm about. What do you about? Salve, salve, rapaziada. Estou de volta com mais vídeos aqui no canal. Depois de um tempão aí sem postar vídeos, sem editar. Porque eu estava sem o computador e tive um problema no HD. Mas agora estamos de volta. Estamos de volta direto com o MyCareer. Porque enquanto o MyGaming está passando ainda por mudanças necessárias, né? Estamos sem a classe de draft de 2020. Eu vou esperar um pouco para ver o que a 2K vai fazer com relação a isso. Porque eu não quero começar sem o Lamello, sem o Wiseman e depois ter que recomeçar o game, beleza? Então eu vou esperar mais um pouco. Enquanto isso, vamos seguir aqui com o MyCareer. Eu espero que vocês curtam essa história. Nós temos um pai que se chama Duke. E antes eu tinha falado que eu ia fazer o jogador como filho do Shaq, né? Então como o jogo nos dá uma história que tendo já um pai, o nosso nome vai ser, nickname vai ser Junior. Então eu ia casar muito com a história do Shaq que eu pensei. Só que eu acho que ia ficar muito bagunçado ele ter que explicar para vocês que o nosso filho, na verdade, é filho do Shaq. Que esse cara é outra pessoa. Eu pensei ainda em fazer ele ser o nosso tio. Mas eu vou deixar assim mesmo na história do jogo e o Shaq vai ser apenas a base para a criação do nosso jogador, beleza? Com relação a legenda do jogo, eu vou tentar não mudar em nada o sentido do que eles estão conversando. Mas eu vou fazer algumas mudanças para não ficar tão literal e mecânico ali, aquela tradução engessada, beleza? Espero que vocês gostem disso também. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve para você ficar por dentro das novidades no canal. Se você quiser participar das enquetes que eu vou fazer durante esse modo, vai lá no Instagram. Segue a gente, MVPZoneBR também, ou no Twitter. Eu vou sempre estar postando as enquetes rapidinhas que eu faço aqui durante o jogo para tomar decisões dentro aqui do jogo sem precisar fazer um vídeo para perguntar isso para vocês, beleza? Também tem o grupo no Whats, eu vou deixar na descrição aí do vídeo para vocês também participarem, quem deseja. E agora vamos seguir aqui. Deixa o teu like aí no vídeo para fazer esse vídeo bombar e chegar para o máximo de pessoas possível, beleza? Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E quanto maior o canal, mais vídeos para vocês. Vamos junto, vamos seguir aqui com a história do Sheck Baby. Eu acredito que a história tenha sido clara nesse início para vocês, mas se não foi eu explico. Nós éramos jogadores de basquete, jogamos um pouco na infância, mas talvez por alguns conflitos pessoais com a relação com o pai. O nosso jogador decidiu parar e aí ele foi jogar futebol americano. E depois, agora ele está tentando ser convencido pelo coach, alguém que viu ele jogando, né? Que eu vou sempre me referir a esse cara como treinador e não coach para facilitar o entendimento da galera que não acompanha tanto basquete. Então ele está tentando nos convencer a voltar a jogar basquete porque ele viu um potencial em nós. Então essa, mais ou menos, a base inicial do jogo. Vão acompanhando as legendas. Leiam, não sejam preguiçosos, leiam. Já aproveito e faz isso como um teste de aula de português, mas sempre eu vou estar também reforçando a história para vocês, beleza? Vamos lá. Agora, isso é um remédio. Nós somos apenas tão fortes como nós acreditaríamos em um outro. Sim. Ok, vamos agora, Breden. Você está pronto? Sim. Eu disse, você está pronto? Sim. Um, dois, três. Eagles. Um, dois, três. Vamos lá, Breden. E é isso aí. Estamos prontos para o nosso primeiro jogo. O nosso jogador joga de center, né? Um pivô. A altura eu coloquei 7'1. Ou não sei se fala 7'1. Dá mais ou menos uns 2,15 metros, 2,16 metros, alguma coisa assim. Coloquei o peso máximo aqui do jogo. Coloquei ali para ele ter um corpo não tão definido. Eu escolhi o número 33 e nós somos de uma escola aqui de Nova Jersey. Vamos lá para o jogo. No passar do tempo eu vou atualizando vocês de mais coisas, tá? Eu coloquei aqui... Eu estava farmando algumas moedas enquanto eu não consegui arrumar meu computador. Então eu consegui 20 mil moedas porque está bem caro aqui para ficar bom. Tirei também o shootmeter aqui, ó. Vou fazer o primeiro movimento para vocês verem. Então estou sem o medidor ali porque eu acho que é melhor jogar sem aquele medidor toda hora aparecendo ali para a gente ter que controlar a força do arremesso. Seria melhor se o nosso jogador não fosse tão mais alto que os outros, né? Se ele tivesse uma progressão de crescimento. Mas aí é pedir demais. Então vai dar muita diferença de altura aqui no início. Vou dominar. Meu ovo ficou 7 e 3, tá? Não achei tão roubado. Até porque o jogo está bem mais complicado. Vou demorar um pouquinho para pegar totalmente o jeito dele aqui, ó. Mas aqui tem que ser tudo nosso. Aqui tem que ser tudo nosso. Gira, check, baby. Errei. Errei. Vamos embora. Volta. Se passar a bola, tem, pai. Pode vir. Está na mão. Eu acho que eu não consigo cravar ainda. Ui, eu pensei que eu ia virar ainda. A cravada ele virou e soltou na bandeja. Não caiu. Está na mão. Vamos, time. Eu vou dar a bola na mão do armador. Porque Mike Herrera, eu acho que buga muito quando você não passa a bola para quem está pedindo, cara. Geralmente eles fazem alguma jogada muito maluca quando você passa para alguém que não quer a bola. Tem 3 segundos no High School? Eu não sei se tem 3 segundos no Garrafão aqui também no High School. Dá assistência para o pai? Pô, mas eu estou muito forte, hein, cara. Com esse over eu fiquei 7 e 3 de over. Eu estou muito mais forte que o cara ali. Já pedi. Já pedi. Já pediram o primeiro timeout. Eu vou tentar ir controlando a altura do som do ginásio para não ficar tão isolada a minha voz. Para vocês ouvirem os gritinhos da torcida. Tudo isso que é bem característico no High School, no College. Vamos lá. Acho que são uns 3 jogos no High School até chegar no College. O roubo. O roubo de bola. Vai check. Eu não vou conseguir correr até lá. Vou dar assistência. Vai Kennedy para a bandeja. Estil e assistência. E já liguei o takeover. Fui menino. Me precipitei. Já tivei o takeover. O número 33 aqui. O jogador que eu tenho que marcar esse número 10. Mas eu vou cobrir aqui toda essa área pintada aqui. Vem. E não teve jeito. Veio o primeiro bloc do menino check. Olha a cara de sanguinário. Olha a cara de quem vai devorar ali. Vou te devorar. Eu vou te devorar. Faz o roubo. Dá licença seu Shrek. Será que pode dar aquele seu urro de ogro para o meu filho? Ele é o seu maior fã. Faz o roubo. Finalizar a jogada. Bandeja. Tem que vir. Eu não estou no takeover. Aqui não tem para onde correr. É minha. Perdi. O meu ballhanding é muito ruim. Então acho que eu estou com menos de 40 de controle de bola. Beleza. Perdi o rebote. Porter perdeu a bola. Ivas puxando o contra-ataque. Eu não vou gastar minha energia correndo no R2. Porque o time está muito na frente. Tem que saber gastar aqui a energia e a estamina. Mais um timeout. Porque não deu para eles até o momento. E é o time de Charlotte. Que pena que eu não estou lá. Eu já falei. O nosso time é de Nova Jersey. Mas caso alguém tenha perdido ouviu agora. Indra perdeu a bola. Estou tentando voltar. Estou tentando voltar. Não vai dar tempo. Não deu. Mais dois pontos agora do James. Será que é o filho? É ele? Não é. Não é. Agora é a hora de meter a bola de 3 para fechar o quarto. Vem no pai. Aqui é mismatch. Mismatch. Vamos girar. Para dois. Baby. Check. Errou. Esse timing do release está mais difícil agora. Eu tenho que aprender a jogar. Eu não quero apelar. Mas só que o treinador me chamou. Porque disse que ele não tinha nenhum jogador especial. Então ele disse que eu poderia ser especial. Por isso que eu estou tentando assumir a responsa aqui no time. Seis pontos e cinco rebotes. Duas assistências. Eu tenho um roubo de bola e um bloco também. Erickson. Muita gente perguntou quando eu fiz a live se os jogadores existiam na vida real. Mas a princípio não, tá galera? A princípio que eu saiba não existe. Esse time aqui também não existe. Só os da faculdade mesmo. Que aí sim são times existentes. Mas também sem os jogadores reais das faculdades. Pronto, descobri. Tem três segundos. E é Hornets? É Charlotte Hornets o nome do time? Estou marcando o Neymar aqui. Camisa 10 do Charlotte Hornets. Deve ter outro nome. Não pode ser Charlotte Hornets. Ai, ai, ai. Aqui a gente não escolhe. O time de high school a gente não escolhe. Só vai ter a opção de escolher no college. Fiquem atentos no Instagram que eu vou abrir votação. Fiz falta and one. Neymar Junior. Convertido o lance livre. 25 a 13. Eles se recuperaram bem na partida. Últimos segundos agora. Não vou pedir a bola. Vou deixar o cara arremessar. Devia ter feito o spring ali pra ele. Vacilei. Acho que é o fim do jogo, hein? Acredito que seja o fim do jogo. Que fim do jogo. Achei que o jogo ia acabar. Acho que dois quartos são no college, né? Confundi. Tem mais jogo ainda. Estou sendo bem produtivo nessa segunda parte do jogo, hein? Mas passei no meio. A bola não veio. Veio atrasada. Será que vai dar aqui? Vou tentar girar no post. Girei. Pra dois pontos do Baby O'Neal. Vamos lá. Lack. Passei. Vem na ponte aérea. Primeira que falha. Primeira. A primeira que falha do cheque. Descansamos mais um pouco no banco. Voltamos nos últimos 40 segundos do terceiro quarto. Diferença de 12 pontos. Tá confortável, hein? Tá confortável. Menino cheque 8 pontos e 7 rebotes. Ainda duas assistências. Vem se eu consigo produzir mais no último quarto. Pra pelo menos conseguir um duplo-duplo aqui no primeiro jogo. Tem que impressionar. Tem que impressionar. Baby O'Neal. Vai pro giro. Pra dois. Pra dois. Green. Eu percebi agora que o release é mais rapidinho do que eu esperava. Consegui o Green soltando aqui. Na hora que ele girou. Eu já soltei. Vou até mostrar em replay pra vocês. Pra galera que tá começando no game. E talvez queira testar. Jogar sem o medidor e também de arremesso, né? Olha a hora que eu soltei aqui, ó. Vou revelar pra vocês. Foi quando ele bateu o pé direito pra subir, ó. Deixa eu afastar um pouco mais. Nesse momento aqui, ó. Quando ele bate isso. Aqui, ó. Quando ele bateu o pé direito. Eu já soltei o analógico, né? Eu tô jogando o analógico aqui pra fazer esses movimentos. Na hora que ele bateu o pé direito, eu soltei o analógico. Ele completou o release ali. Deu no tempo certinho. Faz o movimento de pernas ali. Você já pode soltar. Tem mais chance. A não ser que você esteja jogando com o release mais lento, né? Vou tentar aqui de novo. Deu tempo. Deu tempo no Buzz Peter. Mesma técnica. Mesma tática. Soltei quando ele bateu o pé direito. Doze pontos e oito rebotes, hein? Agora é só buscar dois rebotes aqui na defesa. Porque já passamos dos dez pontos. Pega a bola. Time não. Vacilou. Pulei. Não consegui o block. Mas contestei bem, pelo menos. Vem que tem. Se tiver sem opção, vem. Isso. Vamos tentar girar aqui agora. O Neal girando. Mais dois pontos. Ele está imbatível. Bola voltou no Sheffield. O Luan, o Brazuca. Vem aqui no cinco. Não é o Neymar. O Neymar tá no banco. Camisa 10 tá no banco. Camisa 10 dele está no banco. É o nosso momento, Eriksson. Esse rebote é meu. Tá na mão. O nono rebote. Vai, Sheffield. Eu devia ter passado a bola aqui no armador, que era o X. Passei nas costas. Fui. Ai, cara. Beleza. Eu pensei que tinha errado o passo. Me precipitei. Calma. Tô cansado. Vou dar uma relaxada aqui paradinho. Só parado aqui. Beleza. Não perde a bola. Ali, ó. Não tem ninguém livre. Não tem ninguém livre. Mas vamos girar a bola. Aqui é mismatch, hein? Tô no mismatch. Não consegui rebote ofensivo ainda. Porter voltou. Agora sim o Camisa 10 tá em casa. Tá em casa não. Tá na quadra. Porque em casa quem tá é a gente. Luan. Brazuca. Girou. Passe no Durmanenko. É cada nome que eu fico pensando duas vezes se pronuncia ou não. Luan voltou a bola de novo no Durmanenko. Passe pro Ramadas. Cara. Não tem como levar a sério. Vai. Ramadas. Luan. Esse sim. Um pra Azulca. Pra três não cai. Olha o nome do quatro do nosso time ali. Tá aqui. Mismatch, galera. Só tem que me alimentar. Alimenta a besta aqui no garrafão. Calma. Deixa eu me posicionar agora sim. Alimentaram a besta. Ih. Vai vir marcação dupla. Tem que soltar a bola. Tem que pegar a bola e já finalizar a jogada. Tem que ser mais rapidinho aqui, ó. Girou. Pra dois. Baby. Cheque. Mismatch. Lá vem o Eriksson. Batendo bola. Soltou pro Ramadas. Ele subiu. Não conseguiu. Vamos time. Agora é o momento. Agora é o momento. Ah. Eu peguei meu décimo rebote. Eu falei agora é o momento de conseguir o duplo-duplo. Mas já consegui. Já conseguimos o duplo-duplo. Ó. Passei. Pra cravada. Baby. Cheque. Pra primeira cravada discreta. Discreta. Mas é o início. Nasce uma lenda. Grazuca. Soltou a bola pro Durmanenko. É um dos sete anões da Bela Adormecida. Acredito que seja ela que tem os sete anões. Que é Bela Adormecida e os sete anões. Não é isso, galera? Vocês que assistem aos filmes da Disney. Vocês que estão acostumados a assistir os filmes de princesas. Então ele é? É. Passa aqui, ó. No Baby O'Neal. Já é fim de jogo. Ele. Dia. Vou ficar chamando em inglês o nome desse cara. Nenhum rebote ofensivo. Mas estou dominando nos fundamentos do cheque, né, cara? Que é o post-roke ali. Girar na hora que tá perto ali do garrafão. Mais dois pontos pra nós. Ele não era bom de fade away, né? Pra fazer o post-fade ali. Eu vou fazer algo um pouco diferente do que ele fazia nessa questão. Acho que eu tô com um pouco mais do que 70 de post-fade. Mas as jogadas dele mesmo eram o post-roke. A diferença é que o post-roke é com uma mão. E o post-fade é quando você gira e arremessa com as duas mãos. Vencemos o primeiro jogo. Bom, galera. Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu vou ficando por aqui porque demora bastante pra editar esses vídeos com legendas. Então eu vou ter que parar por aqui. Mas voltamos logo em seguida. Não vou demorar muito pra postar o segundo vídeo não, beleza? Então dá aquele like porque isso ajuda realmente muito, galera. Eu insisto em pedir porque realmente ajuda demais o canal, beleza? Então dá aquele like especial. Se inscreve se você não é inscrito. Comenta aí já as universidades que você quer ver o nosso jogador participando delas. Tem 10 aqui. Tem Texas Tech. Tem Florida Gators. Tem Vila Nova. Tem o CLEI. Tem várias universidades. Depois eu posto o print com todas elas. E aí a gente já começa a fazer as votações aqui. Porque vai chegar um momento em que a gente vai ter que tomar a decisão em que universidade a gente quer jogar. Então por hoje eu vou parar por aqui, beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Tá mais suado que pano de cuscuz, né? Eu acho que eu lembro dela. Eu não lembro, não lembro. Claro, eu era um pequeno quando eu estava jogando bola. Ele sure amava você. Falava sobre você todo o tempo. Tem uma história sobre um azul azul. Você tinha que usar isso cada dia ou você vai ficar. É bom conhecer você, Archie. E aí, olha, eu vou chegar até o ponto. Upside, off the charts. Strong basketball IQ, high motor, and you understand tempo. É um package. É fácil de vender. Seu? É. É um, como? Scholarship? Exatamente. É isso que você acha? Ou algo que você sabe que você pode fazer? É só um jogo. Você show me o que você tem no próximo vídeo, e vamos conversar. Mas, para agora, tenham gostado do momento. Você disse Archie, certo? Archie Baldwin.